Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um teste de terra, hoje com chuva É, demos sorte, né? Nem sempre a gente consegue um veículo 4x4 e chove na mesma semana Então hoje vamos aproveitar pra dar uma olhada aí em questão de comportamento, né? Como que o Compass se comporta A gente testou uma Trailhawk 4x4, diesel, então ela se saiu muito bem Só que aqui a gente tá falando de um carro especificamente que não tem um pneu adequado, né? Lá a gente tinha um pneu adequado, aqui já a história é um pouquinho diferente Então é exatamente pra isso que eu quero ver Pelo jeito aqui tá um barrinho legal, ó Space Fox ali tá vermelhinho Então a gente vai fazer exatamente isso Testar como que se sai o carro aí com pneu não adequado A gente tá aqui no modo automático primeiro Eita delícia! Esses barrinhos aqui que é bom, hein? Olha, lisinho, lisinho Não tá até de pisar Não vou pisar não, tem umas pedrinhas aqui, mas do jeito que choveu Ó, no modo automático O que que ele faz? Ele vai, né? Quando achar que tá perdendo tração, ele pega e joga na outra roda Não tem trabalho nenhum Que é super tranquilo Vou tentar dar uma pisadinha a mais aqui Então o barro é mole, mas você anda como se estivesse no asfalto Você realmente não sente o carro perder nada Aqui onde tá as pedrinhas já é bem mais travado, né? Tranquilo, mas onde tá barro aqui tá lisinho Então essa é a diferença de um carro 4x4 com uma boa eletrônica, né? Ele realmente entrega um... A sensação de você tá no asfalto O que que ele sofre mais? Quando for aquele barro lisão Numa subida principalmente, né? Eu sempre falo que nas subidas é o que dá mais trabalho O veículo, ele tende a perder muito mais tração Então, como o carro é pesado, né? Aí ele sofre um pouquinho mais Vamos dar uma puladinha aqui no barro pra sujar Que eu preciso tirar foto do lugar sujo também Então você percebe que faz diferença assim o 4x4, né? Você vier aqui com o 4x2 Você viu ali a Space Fox, né? Cross Space Fox, nem lembro o nome que é Ela passou no mesmo lugar Então passa, passa Mas a dificuldade é que conforme você vai colocando mais gente no carro Mais peso, mais coisa O carro vai começando a se limitar em altura Em a própria potência pra carregar todo aquele peso Então, quando você pega um veículo desse aqui Ele já tem uma força maior, né? Por ser o diesel até ali com torque sobrando Aqui você vai ter altura de solo independente de estar sozinho ou carregado Então, todas essas coisas que fazem o carro Muita gente fala, ah, é aventureiro de shopping Muita gente realmente vai usar esses tipos de carro Só pra andar em shopping, andar na cidade Mas, quando precisar, né? Numa situação, ah, um casamento O que aqui em Campinas tem de casamento No meio desses matos aqui É brincadeira Então, a pessoa vai precisar ir num casamento desse Num dia de chuva E, às vezes, o cara acaba ficando na mão Por conta de não ter um carro Que naquela única oportunidade Precisava ser maior Entendeu? Então, realmente, né? Ah, eu vou usar uma vez por ano isso, Fernando? Então, eu preciso ter um carro desse? Não, não precisa Mas pode ser que estrague um dia do seu ano Por não ter um veículo adaptado com altura, né? Pra esse tipo de situação Já a tração aqui Como eu falei Se a 4x2 já deu uma sofridinha no seco Com barro, a tendência dela é sofrer mais ainda Então, isso também tem que ser levado em consideração Então, faz diferença ser 4x4? Faz? Precisa? Todo mundo precisa ter um 4x4? Não Aí é questão de, realmente, prioridade bolso também, né? Porque, normalmente, veículos 4x4 Vão ser veículos mais caros Vai ter manutenção mais cara Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também Mas, aqui, é lindo de ver como que o carro se comporta bem Não sente Você realmente E, claro, que aqui a gente tem a opção de mudar, né? Tem outros modos aqui Snow Vamos colocar pro Mud O Mud, ele desliga o controle de tração Ih, que é outra coisa dele que eu não enxergo E ativa o 4x4 integral Então, ele não vai deixar Em momento nenhum, não tá tracionando os dois eixos, né? A gente fala 4x4 Que, ah, a princípio, era pras quatro rodas estar tracionando Mas, por ter um diferencial É não necessariamente elas tracionam ao mesmo tempo, tá? Então, tem que levar isso em consideração também Hoje eu quero ir lá na nossa rampa 99 Nosso morrinho Faz tempo que eu não vou lá E com chuva também Aí que não vai subir, meu Mas, vamos lá Esse daqui é um vídeo extra Já falei tanto de terra desse carro Mas, como choveu Eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade E aí é toda a questão de eletrônica Até como eu sempre falo Tem hora que ajuda Tem hora que atrapalha É difícil pra um leigo, né? Eu mesmo sou leigo Eu não sou um especialista Em off-road, não Então, minha pegada sempre foi Essas trilhas leves Com carros comuns Então, a gente tem que ir Vai aprendendo as coisinhas básicas Pra não ficar na mão Exatamente por não ter um carro Adaptado pra aquele tipo de situação Aí, quando a gente pega um carro desse Mais completinho Mais fácil, né? De guiar Aí a gente percebe Que tem algumas diferenças Aqui na questão de eletrônica Na terra Se você tem um controle de tração O barro, né? A tendência da roda é patinar Então, quando o carro patina É difícil a eletrônica entender O que que tá acontecendo, né? Ah, por que que a roda tá patinando? Aí ele começa, né? Segurar Que a tendência do condor de tração É segurar pra todas as rodas Estarem equalizadas Aí, quando você desliga, né? Ou, no caso, liga o modo mudge aqui Ele pega e desliga esse controle Por quê? Porque ele sabe que você precisa A roda realmente precisa girar Mesmo que gire em fácil Mas ela vai precisar girar Pra subir um morro daquele ali, por exemplo Aqui vai tá com pedrinha Então vai tá tranquilo Mas se tiver barro, barro mesmo Aí, meu amigo, não tem jeito O carro realmente tem que ter Um diferencial aí Pra dar conta Então, é exatamente pra isso Que ele desliga Pra roda realmente entregar tudo pro chão Vai, vai patinar Não importa Vai que vai Que uma hora dá certo Aqui pro lado esquerdo Eu acho que até fecharam O pessoal tava fazendo muita trilha pra cá Cadê? Tio achou onde que eles desciam Desceram Acho que eles mexeram Eu acho que era ali atrás mesmo Tá vendo ali? Tem até um morro Mas aí o pessoal começa a entrar E é propriedade particular E acabaram fechando Eu nunca tive coragem de ter Sei lá, não Com esses carros aqui Eu não confio, não O pessoal vai muito de troller Pra lá Ó, como que sobe Tranquilo Então você realmente percebe isso Ele joga toda A tração que tem Pro chão Aí tem um modo rock Que esse carro não tem Eu acho que o Trailhawk tem O modo rock Pelo que Eu estudei Se eu estiver errado Vocês me corrijam aí Ele A pega e A ideia dele É jogar realmente A tração de forma igualitária Para as quatro rodas Tá? Ou pelo menos Para os dois eixos Porque eu não sei Eu não lembro agora Como que é a questão De funcionamento diferencial Traseiro Mas eu acho que a ideia É pra ser as quatro rodas mesmo Então Se uma roda tá no ar Por exemplo Você tá fazendo um X E uma roda foi pro ar A outra continua tracionando Então todas as rodas Vão estar equalizadas Pelo menos em um Vamos supor num caminhão Que tá ativado aí A reduzida E tá ativado aí Todo esse sistema De bloqueio diferencial Então ele pega E joga Tudo igual Então quando uma roda For girar em falso Ela já nem fica patinando Ela continua No mesmo ritmo Do que é a que tá tracionando Então em todo momento Todas as rodas estão trabalhando Então a que tiver no chão Vai fazer a tração O resto vai Continuar lá Sem ficar girando em falso E isso daí Talvez seja A tração mais Como que eu posso dizer Mais forte Que o carro vai ter de fato Entendeu Então realmente É uma situação mais adequada Só que aí você não consegue Né velocidade Com esse tipo de tração Então cada situação Você tem que Se adaptar ao modelo Igual aqui mesmo no mud Como eu tô em velocidade Dá pra voltar aqui Pro nosso automático E aí ele vai ativar E realmente você percebe Como ele já Desengatou Né Ele aqui voltou Pra frente só Vai ativar a traseira Quando precisa A gente tá chegando ali Já no nosso Nosso morrinho Não faz tempo Que eu não venho pra cá Não sei nem como Que vai tá Conforme o pessoal Vai usando Vai brincando nele Ele tá dando uma Ele abaixa Mas ao mesmo tempo Que ele abaixa Ele tá ficando Com um suco Muito grande Na parte central Então é a dificuldade Que todos os carros Têm pra subir aqui É exatamente Por conta desse negócio Aqui Aqui de longe Eu acho que já Dá pra vocês terem Uma ideia E outra coisa Que ele tá ficando Cada vez mais pra lá Né Aí meu amigo Se fizer Alguma besteira Eu acho que aqui Tá até mais fácil De ir Só que agora Tá vendo ali Como ele tá assim Se esse carro Escorregar pra lá Meu amigo Um abraço Então eu Com chuva Eu não vou arriscar não Mas eu te falar Que ó Aquele negócio No meio Não tá mais forte Que nem tava antes Não Se tivesse seco Ela arriscaria Vamos ver do outro lado Como que tá Aqui já tá Um morrinho maior O pessoal fala muito Pra ir de ré Né Vamos dar uma Aqui só pra brincar Tá não vou nem Tentar subir Só vamos de ré Pra ver como que tá A questão de ângulo Traseiro desse carro Tá chuvinha ali Ó Pegou já Tá vendo Mesmo o ângulo traseiro Que é o maior do carro Já pegou Aí Vocês tem ideia Como que aqui Realmente é forte O ângulo traseiro De Carros desse perfil Sempre são mais Como que eu posso dizer Não é mais forte Maiores né Maior capacidade De ângulo traseiro E ele já pegou Imagina se for De frente ali Aí que o carro Não pega mesmo Aliás Aí que o carro Pega mesmo Beleza pessoal Então é isso Mais um restrinho Aí pra vocês Fazer há tempo Que a gente não Vinha pra esse lado Meu objetivo não era Nem subir Como eu sabia Que tava chovendo E eu nem vi Ele já tava Cada vez mais arriscado Ainda De cair ali pra direita Então Esse teste aí Só faço Agora quando tiver seco Mesmo Não vou arriscar Um carro De 260 mil Que não é meu Um negócio desse não Quem tiver dinheiro Pra bancar Que arrisque Belezura Um abraço pra vocês E se tiver dúvidas Estou nos comentários E lembrando Esse é um vídeo extra Então toda avaliação Já tem aí no canal Ou vai ter ainda né Não sei como Que ordem Que eu vou postar os vídeos Mas a avaliação completa Do carro Tá no canal aí Disponível pra vocês Belezinha Um abração E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo